Fala meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo, hoje essa esta feira maravilhosa, vamos a algumas promoções boas que estão rolando nas principais plataformas, aí como sempre, PS4, Xbox One e PC, e então a gente começar o vídeo para dar aquele apoio e suportezinho maroto para nós, deixa aquele seu like, se inscreve no canal e compartilha para os amiguinhos aí que hoje está bom, então vamos nessa! A começar pelo PC, lembrando sempre que está tendo promoções também lá na Grimmengame, onde estamos afiliados, então se você clicar no link na descrição aí você vai estar ajudando o canal, e eles ativam a chave pela Steam da mesma forma, então existem às vezes alguns jogos que estão mais baratos lá do que na Steam, às vezes você economiza 5, 6, 10 reais, o que pode ser o suficiente para você comprar um outro jogo, então acesse o link aí na descrição, e se quiser comprar por lá também, mesmo que esteja o mesmo preço, você vai estar ajudando o canal e vai receber o jogo na Steam normalmente. Indo agora diretamente para Steam, nós temos o jogaço, um dos melhores e já feitos, Celeste, custando apenas 9 reaisinhos, mais barato que lanche aí no iFood. Celeste é um jogo que conta a jornada de Madeleine, que está subindo aí uma montanha, onde você basicamente vai enfrentando obstáculos para subir, o jogo vai ficando muito mais difícil. O interessante desse jogo é que a dificuldade dele é uma forma de superação, você falece em um determinado ponto do mapa, você volta logo para o início ali, então é um jogo que realmente te faz tentar várias e várias vezes, mas a gameplay, a jogabilidade dele é muito boa, e conforme você vai jogando você não enjoa, porque muitos elementos novos vão ser apresentados para você. Celeste é um jogo excelente, cara, se você ainda não teve a oportunidade de jogar, recomendo de verdade para vocês, cara. 9 reaisinhos na Steam, muito barato. Indo agora aqui temos Devil May Cry 5, um jogo que lançou aí há pouquíssimo tempo, é um jogo relativamente novo, e está com uma promoção que está custando 60 reais e vale muito a pena. É um jogo divertido, é um jogo que tem uma história boa, e aquela jogabilidade de Devil May Cry frenética, de Rack Slash, que é uma maravilha pomposa, cara. Fora aí que aqui agora você joga não apenas com Dante, mas com dois mais personagens, é um jogo bem legal, divertido, trilha sonora, chuchu, beleza, vale muito a pena, e acho que todo mundo já ouviu falar de Devil May Cry. Em seguida nós temos Cuphead, aquele jogo conhecido por muitos, né, talvez odiado por alguns vilãs de dificuldade, mas Cuphead é um jogo muito bom, cara. Muito divertido, é um jogo de running gun, onde você tem 90% do jogo lutas contra chefes, que são bem desafiadores, por sinal. Mas não só isso, né, a jogabilidade desse jogo é impecável, é excelente demais, a movimentação do personagem, porém também o seu estilo artístico, né, o seu estilo, estilo daqueles desenhos mais antigos, é uma animação muito bem feita, muito gostosa de ver o tempo todo que você está jogando. Realmente Cuphead é um jogo aí que vale a pena em promoção, 20 e poucos reais, é muito baixinho esse preço, e também recomendo bastante. E só para finalizar na Steam, nós temos Disgaia 2, custando 7 reais. Disgaia 2 é aquele RPG tático, estilo Final Fantasy Tático, se você já jogou, só que aquele é um pouco mais exagerado em tudo, você tem muitos personagens, você, depois que você termina o jogo, praticamente você meio que começou, porque tem muita coisa para você fazer, explorar, e é aquele jogo que você consegue levar o seu personagem ao limite, sabe? Ele é um jogo um pouco antigo, mas por ele ser 2D, os gráficos deles não dão aquela impressão de datado, e você, tipo, leva ao extremo seus personagens, dando 9, 9, 9, 9 de dano, por exemplo, level altíssimos, é um bagulho que meio que não tem limite para você fazer as paradas, jogo bem divertido mesmo, e vale muito a pena, 7 reais você vai jogar, tipo, mais de 100 horas, é um jogo que dura muito, sabe? Então, você vai pagar pouquíssimo por um bagulho que dura demais, então, é legal pra caramba. Agora indo para o PS4, começando com Borderlands 1, custando apenas 41 reais, e Borderlands é um daqueles jogos de looter, com shooters, e muitas, mas tipo, muita variedade de arma mesmo, um jogo bem massivo, com um senso de humor incrível, cara, que cada hora você está pegando arma, você está fazendo coisa, é muita coisa para fazer em Borderlands, desde que melhorar o seu personagem a níveis absurdos, explorar o universo do jogo, realmente um jogo bem completo, que também você vai pagar 41 reais, e você vai jogar, e jogar, e jogar por um bom tempo, até você desviciar do bagulho que demora um pouco. Em seguida, temos o Uncharted Triology, então, eu gosto daqueles bundles, né, então, se você ainda não jogou, 40 reais, embora não seja um cara muito fã de Uncharted, eu já tenho falado aqui no canal, ele é um jogo que a grande maioria gosta, eu ando na contramão só nesse caso, mas que 40 reais por 3 jogos, eu acho que é um preço legal, você vai jogar o 1, 2 e o 3, então, você vai ter uma boa gama de tempos aí, pra jogar o jogo por um preço mais reduzido, aí. E, de sequência, temos Dark Souls 2, Scholar of the Force, sim, ele apareceu já aqui, lá na Steam, e agora tá por 33 reais, cara, tá quase o preço da Steam na promoção, que eu acho que tava 20 e pouco, então, tá muito bom, porque nos consoles é bem mais caro, ele tá por um preço muito legal mesmo, cara. Dark Souls, Scholar of the Force, sim, é um jogaço, estilo Dark Souls mesmo, todos os Dark Souls são bons, e é um jogo excelente, se você quiser começar por ele, cara, dá pra ir de boaça, tá? E fora que aqui, o Scholar of the Force, sim, é a edição com as três DLCs do jogo, então, você vai ter, além disso, mais conteúdos pra você jogar, então, é um preço bom, por um bom tempo de gameplay, um jogo que te vicia por um bom tempo também, você vai jogar bastante isso aqui, se você engrenar mesmo no jogo, e que recomendo, é uma boa porta de entrada aí, embora não seja o primeiro jogo, tá com preço muito acessível aí. E por último, nós temos aqui, Titanfall 2, custando apenas 20 reais, um jogo focado aí, bastante multiplayer, né, onde você vai controlar personagens e mechas gigantes, esse é um jogo muito bom de tiro, tá? Que ele foi ofuscado por outros grandes lançamentos na época, mas que é um daqueles jogos que merece um pouco mais de atenção, sabe? É um jogo bem feitinho, bem legal e divertido de se jogar, muito bom pra inclusive jogar com amigos, recomendo, está aí com 83% de desconto, 20 reaisinhos no PS4. Agora vamos para as promoções no Xbox One, começando com Doom de 2016, custando apenas 18 reais, e Doom é tudo aquilo que Doom é, um jogo frenético, dá tiro em hordas de demônio, muito rock'n'roll e deliciosidades aqui, é um jogo muito bom, né? 2016 é quando o Doom ali se renovou, né, pra nova atualidade, pra nova geração, então, ele está por um preço muito bom aí, um jogo que não é datado, muito legal de se jogar, vale a pena seus centavinhos nele, 18 pila. Dando sequência, nós temos Resident Evil 2, custando 63 reais, talvez um dos melhores Resident Evil já feitos, muito bom, esse remake aqui é fenomenal, muito melhor que o 3, inclusive, onde aqui nós passamos pela delegacia de Recon City, num level design que, só Resident Evil faz em muitos casos, é muito bom, ele está 63 pilas, e se você quiser aí já a edição deluxe, ela está 79, enfim, está um preço bom, apenas pelo jogo base, já vale a pena aí, com certeza. Em seguida, temos o jogo Fate to Silence, talvez o jogo mais desconhecido aqui, que eu coloquei hoje, ele está por apenas 18 reais, e ele é um jogo meio diferente. Aqui você tem um combate cadenciado, de ação, um pouco ali, estilo Souls, mas em que ele mescla isso com sobrevivência, exploração, e até construção ali, da sua base, onde você sai pra coletar recursos, você derrota inimigos, pega ali, recursos durante a sua exploração, cada vez você vai melhorando, conseguindo avançar um pouco mais no mapa, e em consequência, você consegue aí, melhorando sua base, trazendo pessoas ali, pra morar ali, então, você consegue melhorar isso, então ele tem essa mescla aí, é um jogo divertido, não teve muita gente que gostou dele, que ficou um pouco dividido na época, mas agora 18 reais, preço bem justo pra pagar por ele, e é realmente um jogo divertidinho. E por último, nós temos o jogo de corrida, Horizon Chase Turbo, por 14 reais, um jogo muito legal, nas pegadas dos jogos antigos, tipo Top Gear, pra quem curte um joguinho de corrida, quer dar uma desestressada, jogar algo bem gostosinho, com uma pegada meio clássica, é um jogo que vale a pena, muito divertido também, e tá baratíssimo, cara, é um preço muito de pechincha. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostar, não se esqueça do seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela atenção de vocês, eu fico por aqui, grande abraços, valeu, e fui!